Novamente, uma ocorrência aí onde o ladrão escolheu errado, né? As equipes de CPE deslocaram até uma residência, nas imediações ali da região central de Trindade. Lograram isso e efetuaram a prisão de um indivíduo que estava portando arma de fogo. Esse indivíduo portava também outro Canela Seca, calibre 32. Tinha em sua residência uma grande quantidade de drogas, porém esse optou pela saída correta. Se entregou para a equipe, informou onde a droga estaria acondicionada e ainda informou a localização de um segundo indivíduo, o qual estaria na região também traficando, se intitulava como dono da cidade. E ele, nas palavras dele, né? Se intitulava. Nas palavras dele. E mantinha ali uma guerra frequente entre facções. Diante das informações, a equipe de CPE Comando deslocou na residência desse segundo indivíduo. No momento em que as equipes estavam no local, fazendo as primeiras averiguações, esse indivíduo correu de arma em punho. Tentamos verbalizar por diversas vezes, no intuito de prendê-lo, como ocorreu na primeira ocorrência, mas ele escolheu errado. Ele optou por desferir disparos contra a nossa equipe, foi alvejado, foi socorrido com vida, mas infelizmente ele faleceu a caminho do hospital. Silvio, tenente, qual que é o recado que fica para pé baiada lá de Trindade? Porque Trindade tem ordem, Trindade tem polícia, Trindade tem comando, e o comando em Trindade é um comando da polícia militar, que bota a ordem na bagaceira lá. Não adianta tentar fazer a festa ali, qual que é o recado para a bandidagem? Em nome do nosso comandante aí, o senhor major Eduardo, comandante de CPE, deixamos aqui o seguinte recado. O ladrão, ele vai escolher a forma que ele vai ser tratado. Se ele atirar, ele vai receber disparo em revídeo. Se ocorrer disparo contra a equipe, o policial vai botar para casa. Ele eu já não sei. O ladrão que optou por ser preso, neste momento está sendo apresentado para a autoridade policial. O segundo ladrão já está em outra repartição pública. Aê Silvio, no cemitério público de Trindade. E aí Silvio, o recado bem dado, obrigado, tenente, parabéns a toda a equipe da CPE de Trindade. E aquela coisa, o recado é, o criminoso escolhe, ou ele volta de camburão ou dentro do caixão.